Meu nome é Laís Venâncio, eu tenho 27 anos e eu sempre quis ser policial civil do Distrito Federal. Fui aprovada no último concurso de 2021, em 9º lugar, para agente de polícia, em 13º lugar, prescrivão de polícia. Quando eu estava no final da minha adolescência, eu descobri que além de ter altas habilidades, eu era autista. E desde então, o meu maior desafio foi ressignificar a minha história e conhecer mais sobre a minha condição. Eu estudei por quase 5 anos antes da prova. No início, a minha maior dificuldade foi encontrar um lugar onde eu não pudesse ser interrompida. E, posteriormente, consegui conciliar o meu trabalho como professora de idiomas com os estudos. Quando eu vi o meu nome na lista dos aprovados, lá no Diário Oficial, confesso que passou um filme na minha cabeça de todo o sufoco que eu passei ao longo da minha vida, muita dificuldade mesmo, e de repente estava ali o fruto, a consequência de todo aquele esforço. E foi incrível, foi muito melhor do que eu poderia imaginar. Com a minha experiência, com a minha história, eu consigo, através dela, inspirar outras pessoas a buscarem as próprias potencialidades e estimularem as potencialidades dos próprios filhos. Eu gostaria de agradecer a diretoria do CINPOL, junto à comissão dos aprovados, pelo trabalho, pelo empenho, fazer o concurso andar e acelerar a nossa contratação. Tem muita gente boa e competente, pronta para trabalhar. No mês da conscientização do autismo, eu reitero que todo ser humano tem o potencial de fazer coisas grandiosas. Por mais que tenha dificuldades, desafios, e que nós, autistas, não queremos viver à margem da sociedade. A gente quer contribuir, quer trabalhar, quer fazer acontecer. E, para mim, vai ser um prazer servir a Polícia Civil do Distrito Federal e essa cidade onde eu nasci e cresci.